Meu povo, seguinte, deixa eu mostrar pra vocês agora a imagem do Túlio. O Túlio, na verdade, é um shih tzu, viu, minha gente? Nós temos aqui a imagem dele, olha só o Túlio, bonitão, em casa, confortável, tranquilo com a família dele. Só que, infelizmente, o Túlio desapareceu. Isso aconteceu no último sábado, perto das oito e meia da noite. Vocês estão vendo esse casal aí? Gente, não estamos aqui pra acusar ninguém de nada, tá? Na verdade, o cachorro, ele acabou saindo de casa, ele é extremamente dócil. Esse casal percebeu que o cachorro ali estava sem colher e tudo mais, estava solto na rua, não é um cachorro acostumado a andar pelas ruas e, muito provavelmente, esse casal, enfim, essas pessoas acabaram acolhendo, não vou dizer nem pegando, acolheram aí o Túlio. Então, a proprietária entrou em contato com a gente, com todos os dados, além da imagem do Túlio, e também a imagem do casal que acabou acolhendo, pegando o Túlio e levando pra casa. Então, ela deixou um apelo pra gente aqui, pra esse casal ajudar a gente a fazer esse reencontro do Túlio com a dona dele, que ela está desesperada. A gente sabe o amor que as pessoas têm. Eu tenho um Cheetos em casa, chama-se Júnior. Aí, Mari, as pessoas perguntam, por que Júnior? Porque é Rude Júnior. É, entendeu? É o Rude Júnior. Então, eu tenho um Cheetos em casa chamado Júnior. Eu sei o amor que a gente tem por esses bichos, por esses animais. Já tive outros cachorros também e a gente fica desesperado quando acontece alguma coisa com eles. Então, é o seguinte, a proprietária, ela não se identificou, mas mandou esse material pra gente. Então, esse casal que acabou pegando o Túlio, acolhendo, vou falar acolhendo, né? Acolheu o Túlio, ela acredita que eles estão tratando muito bem dele, cuidando muito bem do cachorrinho, mas ela quer reencontrar o bichinho dela o mais rápido possível. Ela fez o seguinte, ela disse o seguinte, que além da recompensa que ela já está oferecendo pra qualquer pessoa que ajude a encontrar o Túlio, ela vai continuar mantendo ali a recompensa. Mil reais, é isso? É uma grana boa. Além disso, ela imagina que esse casal também, assim como ela, seja apaixonado por cachorros. Então, o que ela vai fazer? Além da recompensa, vai dar também um filhote de Cheetos pro casal que acolheu o Túlio. Então, a gente deixa aqui o nosso apelo. Mário, você tem ali o contato dela? Vamos passar depois? Eu tenho lá no nosso WhatsApp, se você conseguir pegar pra mim. Eu vou depois passar o telefone ou até mesmo entre em contato, viu, casal? Pode entrar em contato com a nossa produção através do nosso WhatsApp, que a gente promove esse reencontro. Pode entrar em contato com a gente, nós vamos ajudar vocês a entregarem ou a levarem novamente o Túlio pra dona dele, pra mãezinha dele, enfim. Aí, além da recompensa de Milão, tem ainda, se vocês quiserem, obviamente também, né? Não são obrigados a aceitar. Se vocês quiserem, também vão ganhar um filhotinho de Cheetos pra vocês terem aí também em casa. Legal, né? Gostei da ideia. Bacana, bacana. Vamos promover esse reencontro, vai? Conto com vocês aí, com a ajuda de todos.